Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes A respeito do Fortnite Battle Royale Mas primeiro de tudo né, olha aí no seu calendário, acho que todo mundo percebeu né que hoje é segunda-feira Então né, já é de ler aqui no canal, eu desejar uma ótima semana pra todo mundo aí E é o seguinte, pra começar, eu quero falar de uma novidade no modo criativo Como dá pra ver, hoje foi colocado então nesse modo o rifle de assalto primal e também a espingarda primal Então se você joga bastante no modo criativo, fique ligado que hoje essas duas armas chegaram no modo tá E outra parada que eu achei legal mostrar pra vocês, caso vocês não tenham percebido É que desde o lançamento da primeira temporada do capítulo 2 A cada temporada nova, uma nova skin do Peixoto é lançada, como dá pra ver aí na tela Olhem só, na primeira temporada desse capítulo foi lançado o Peixoto de Batalha Na segunda temporada, o Agente Peixoto né, o pacote que voltou recentemente aí pra loja Na terceira temporada foi lançado o Peixoto né, com traje muito parecido aí com a temática do Aquaman Já que naquela época né, o Aquaman tinha sido lançado, chegou também no mapa o Castelo do Coral Então né, colocaram esse tema pro Peixoto Na quarta temporada, o Peixoto né, com a fantasia de esqueleto né, por conta do Halloween Ele foi lançado aí perto do Halloween do ano passado E na quinta temporada né, claro, com o tema aí de Natal Olhem só, no Peixoto com fantasia de Natal né, o chapéuzinho bem bonitinho E agora na sexta temporada do capítulo 2, a versão feminina do Peixoto né, a famosa Princesa Peixota Que já tava um bom tempo né, sendo especulada aí na comunidade E finalmente né, foi lançada aqui nessa temporada Então dá pra ver né, que a Epic Games gosta muito de lançar novas skins do Peixoto né Isso todo mundo já sabia, mas caso né, vocês não tenham percebido pelo jeito A cada nova temporada, desde o lançamento aí do segundo capítulo Eles estão lançando né, novos Peixotos Vão ver se na próxima temporada isso vai se repetir também E manos, outra parada que eu quero comentar com vocês É sobre um item aí de recompensa das HQs do Batman Que a imagem dele finalmente foi vazada Tipo assim, acredito né, que todo mundo sabe Já falei diversas vezes aqui no canal Que as quatro primeiras recompensas dos HQs número 1, 2, 3 e 4 já foram vazadas A recompensa do volume número 1 é a nova skin da Arlequina né Chamada Arlequina Renascida, que já foi liberada A recompensa do volume 2 é uma Azadelta do Batman A recompensa do volume 3 é essa Picareta da Mulher Gato E a recompensa do volume 4 é essa Azadelta do Deathstroke No momento a gente não sabe ainda as recompensas dos volumes 5 e 6 Só que olha aí só manos, a recompensa do volume 2 né Como eu disse, Azadelta do Batman O item não tinha sido vazado até o momento tá Porque dois dias atrás o item acabou sendo vazado Que é exatamente essa Azadelta que eu estou mostrando aí na tela para vocês Lembrando que o volume 1 né Que é a recompensa da Arlequina Já foi liberada aqui no Brasil né Você já pode comprar, já pode estar conseguindo a skin na sua conta E já muito em breve né, daqui a alguns dias O volume 2 também vai ser liberado para você comprar E a recompensa pelo jeito vai ser essa Azadelta aí do Batman tá Então se você gostou bastante dessa recompensa Fique ligado, ela vai ser lançada muito em breve né Como eu disse, fazendo parte aí do volume número 2 Mas lembrando novamente que se você né Não quiser comprar o HQ do Batman Todos os itens vão ser lançados na loja Eu não sei né quantos V-Bucks Essas Azadelta vai custar na loja Mas enfim, vai ser outra maneira de você conseguir o item Aí na sua conta também ok E recentemente manos, a Epic Games fez uma pequena mudança Uma pequena mudança mesmo Na hora de você comprar V-Bucks Onde deixa né, mais claro aí pra gente Onde que a gente pode utilizar os V-Bucks Em quais plataformas Apesar de ser uma mudança bem pequena Com certeza é muito importante Porque eu sei que tem muitas pessoas que se confundem Tá ligado, vão comprar V-Bucks em alguma plataforma E acham né, que pode usar em outras plataformas também Mas não é bem assim tá Olhem só o que o Firemonkey comentou no seu Twitter A Epic Games está lançando algumas correções Que tornam mais óbvio onde seus V-Bucks podem ser usados Quando comprados em determinados dispositivos Por exemplo, os V-Bucks adquiridos na Microsoft Store Podem ser usados no Xbox, PC ou celular Mas não podem ser transferidos ou usados em outros consoles Outros exemplos Todos os V-Bucks comprados na Epic Games Store Não podem ser resgatados ou usados no Playstation ou Nintendo Switch Os V-Bucks comprados na Nintendo e Shop Não podem ser transferidos ou usados em outras plataformas V-Bucks que você comprou na Playstation Na loja da Playstation Não pode ser transferido ou usado em outras plataformas E pra finalizar né Ele fala que antes desse Hotfix Tudo que você via na tela era o seguinte Todos os V-Bucks comprados em uma plataforma Não podem ser resgatados em outras plataformas Então simplesmente né Eles estão tornando isso mais óbvio né Deixar mais claro para o público Onde que você pode utilizar os V-Bucks Dependendo em qual plataforma você compra tá Como eu disse, uma pequena mudança né Muita gente já sabia disso Mas eu sei que muitas pessoas né Mesmo assim né Compravam por exemplo V-Bucks na Microsoft Store E tentavam utilizar em uma plataforma né Que não era compatível tá ligado Então né Tá aí agora né Vai ficar muito mais claro Quando você vai comprar o V-Bucks Vai aparecer uma mensagem né Dizendo muito mais óbvio Onde que você vai poder utilizar né Não deixando essa dúvida Aí né Para a comunidade E eu percebi que nos últimos dias Tem um pessoal bem irritado Por conta de um bug Que simplesmente rotaciona a tela Exatamente Olhem só o que a Epic Games colocou aqui Estamos investigando um problema No qual andar de foguetes E saltar no capô de um carro Pode resultar na rotação lateral Da visão de jogadores Atualizaremos vocês Assim que tivermos mais informações Então tá aí né Um bug completamente diferenciado Que tá rolando ultimamente né Para muitas pessoas Então né Pelo menos a Epic Games já está Ciente disso Espero que esse problema Seja corrigido o mais rápido possível E galera uma coisa que eu quero mostrar Para vocês também Acho que muitos não devem saber É que recentemente Foi feita uma pequena mudança Nos cofres Bom todo mundo sabe né Que esses cofres estão disponíveis Desde a temporada passada No mapa né Quando você abre ele Você consegue muitas barras de ouro Só que se eu falar para vocês Que desde a última atualização Na verdade agora A gente pode encontrar loot Também nos cofres Exatamente Olhem só esse vídeo aí Vocês vão entender o que eu estou falando Como deu para ver Ele quebrou o cofre Conseguiu além de barras de ouro Que já era comum E itens também E manos Isso não acontecia antes Eu tenho certeza disso Porque eu por exemplo Sempre abro muitos cofres Nas partidas Eu gosto muito de abrir cofre E coletar barras de ouro E eu nunca tinha encontrado loot Então aparentemente né Desde o lançamento Da última atualização Na versão 16.20 A Epic Games colocou né Loot interessante também Aí dentro dos cofres Eu não sei se é em todos Acredito que não Tá ligado A maior parte deles ainda Quando você abre Você só encontra barras de ouro Mas enfim né Se você gosta bastante De abrir cofres Fique ligado Que dependendo da sua sorte Quando você abrir um cofre Você pode quem sabe Conseguir aí Alguns itens muito bons Na sua partida também Achei uma parada interessante Para comentar Aqui com vocês Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe embaixo nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você acha né Que como eu disse Desde o lançamento E do capítulo 2 Toda temporada A Epic Games Tá lançando uma nova skin Do Peixoto Se você acha né Que na próxima temporada Isso também vai acontecer Se você acha que a Epic Games Dá muita atenção desnecessária Para a skin Ou se você acha que ela merece Toda essa atenção Todo mundo sabe né Que o Peixoto é uma skin Muito adorada pela comunidade Então claro né Que a Epic Games Vai ficar lançando muitas skins Novas dele Mas enfim né Quero saber as opiniões de vocês Se você acha né Que a skin já tá saturada Enfim né Comente aí embaixo Sua opinião sobre o assunto E se você gostou do vídeo Manos deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande aí Para os seus amigos né Para todo mundo ficar ligado Em mais assuntos E novidades bem interessantes E o amigo seu né Que tá pensando em comprar O segundo HQ né E aí do Batman Para ele ficar ligado Que a recompensa já foi vazada Como eu mostrei para vocês Uma Asa Delta do Batman Bem maneira E se você né Não tá afim de comprar o HQ né Como disse Asa Delta Vai ser lançada na loja No futuro também né Para você poder comprar Então é isso mano E nos vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui